Aqui uma biceia, sim bicei bonhombe Pero o outro umbiamita benta bonhomber Compleco Então mandabo venga pa cul tambe Bom? Basta dizer assim Marico Ok? Marico Não? Tamas o ambu cubo mesmo Acredita BastaGS Fico Éis É É É É E se você não gosta de hotel, se você at ease É fácil Eu faço no mistakes quando eu toque Mas se eu não importa, se eu toque Mas se eu não, eu serei que eu toque Porque eu nem eu até mesmo do nada hoje Eu não sei por você você não gosta de mim Porque eu vou rolar minha cara e eu bisse Eu tenho alguns para o filme Eu tenho alguns para o fome E eu vou fazer um prazer Para o que eu vou amaciar Eu vou usar o que ela tem a cláppas Ela não pode fuck with você, bro, bastards F.O.K.O.K.O.S.I.S.A.S. F.O.K.O.S.A.S. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I'm about to double up my styrofoam cup Hoes show me love when they see me in the club I'm too faded, I can't even dap you up